Olá pessoal, essa é a sua dose diária de quebra-noz. Esses são os Maasai Boys, uma tribo na África, nos mostrando o registro de quando eles experimentaram uma pizza no primeiro contato que eles tiveram com a culinária italiana. Aqui o vídeo de Montreal Moment, mostrando como a brincadeira do ovo pode dar errado e porque apenas deve ser realizada com o uso de equipamentos de proteção e calçados adequados. Esses rapazes encheram a bola de basquete demais e ela não aguentou a pressão. Esse cara estava treinando e o dono da academia se assustou ao ver o levantar 180 quilos. Aqui o belo movimento de Carl Hagar com sua companheira. Esse dispositivo interessante é utilizado para a prática de movimentos de dança e acrobacias bem elaboradas. O registro é de Bastian Doss, da companhia Barks. Esse gato desenvolveu o movimento acrobático com a impulsão do pé de sua humana, mas não se preocupe porque ele não se machuca e realmente adora a brincadeira. Esse gato se chama Oscar e por alguma razão ele desenvolveu o hábito de devolver a mordida no vento, sincronizado ao movimento da sua humana. Aqui um truque de mágica de Kyle Carellet, que deixou seu cão confuso. Esse rapaz quis ser carinhoso com um porco de estimação, o que definitivamente não estava a fim de papo. Aqui o pouso perfeito do pássaro, no registro de McKenna Paxton. E esse é o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que possa ter contribuído para tornar o seu dia um pouquinho melhor. A gente se vê muito em breve, então até amanhã. Tchau, tchau.